Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? O Marlo já tá aqui chorando, né Marlo? Olha o Marlo ali, ó. Vai pra onde? Tô saindo agora pra academia. Começando o dia, né? E eu vou deixar o Marlo ali na outra casa, que meu sogro e a minha sogra também veio. E eles também alugaram a casa aqui. Aí eu vou deixar o Marlo lá e vou pra academia com o Marco. Vai! Vamos! Vamos que tá sem luva. Tá nevando hoje. Ó! Tá lá, Marlo, no carro. Vem, vamos, dá a mão. Ui, chove. Tá nevando? Olha que bonito! Mas tá ali, limpando o carro, tirando as neves. Nossa! Bem ali de frente é o parque. E um shoppingzinho. Tô aqui na academia. Uma, dois salas, né? Da academia. Vou já passar pra... Outras salas ali. Já marcou. Pena, paina. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ainda agora da academia, gente, vou agora voltar pra casa, né, de férias e fazer alguma coisa pro almoço, né? Tá mais claro? Olha ali como bonita essa outra parte do hotel. Parou mais de nevar agora. Está bonito o dia. Pessoal, chegamos agora da academia. Marco foi no parquinho com o Marlon. E eu vou, vou não, tô cuidando no almoço pra gente. Vou fazer uma sobremesa. Vou mostrar aqui pra vocês. Fritei aqui uma carne. Fiz um arrozinho. Tô fazendo um creme de leite. Ou um leite condensado que eu não encontrei aqui. Fui em dois supermercados grandes que tem aqui. Eu não encontrei leite condensado. Aí tô fazendo, vou deixar virar quase como um doce de leite que é pra fazer uma sobremesa de Portugal. E tô agora coisando, triturando o biscoito. Pra fazer. Aí que eu peguei no canal da minha amiga, Cura. Eu vou deixar, ela é de Portugal, eu vou deixar o nome aqui embaixo do canal dela. Se vocês quiserem ir lá conhecer, ela fala coisas sobre Portugal, sobre horta, essas coisas. É muito legal. E ela também tem umas receitas dos doces de Portugal. Esse é o que eu vou fazer hoje. Marco chegou. Aí depois eu falo pra vocês como é que ficou. Agora vamos pro parquinho com o Marlon. Lá vai o avô levando ele no bichinho. Lá naquele prédio grande lá. Chegar lá vou fazer um tour. Lá naquele prédio grande lá. O que foi, mamã? Fala aí. Tá bom o brinquedo, tá? Alô? O que foi, mamã? Vamos chegando aqui, já. Hungry Beach Park. O que é, Marlon? Marlon? Marco vai caminhar. A gente vai pro parquinho. Né, Marlon? Chegamos aqui no parque. Já a Marlon tá brincando ali com a avô. Depois eu vou fazer um tour ali dentro pra ver o que é que tanto tem de interessante nesse parque. Marlon? Aqui! E aí? E aí? E aí? Mala? 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 esse avô não sei não, faz tudo eu nem fiz um com tudo esse lado aqui que eu não tinha visto ainda, é grande demais esse parque ó, que bonito, eu tô filmando agora um pouco aqui, porque é coisa demais essa bateria já ficou querendo descarregar faz mais de uma hora que a gente tá aqui ó Marlon veio de manhã com o pai veio agora de tarde comigo e vamos esperar fechar, daqui a meia hora vai tá fechando aí ele vai ter que sair vai dar show e tudo, mas é assim mesmo 5 horas da tarde fecha aí eu quero ver aí eu vou ver se eu compro alguma coisa pra ele ali que tem umas coisas daqui do parque brinquedo, algumas coisinhas vou ver se se compra alguma coisa pra ele pra ficar, né, de recordação eu gosto de comprar alguma coisa assim nessas viagens pra ficar de recordação que vista bonita daqui de cima lindo, né missa uau pega pega, Mara uma de cada vez, Mara uhuuu agora eu vou mostrar pra vocês eu provando a sobremesa, né que eu disse que quando estivesse pronta ia mostrar pra vocês o doce, né de Portugal da minha amiga eu vou deixar aqui embaixo o link, né do vídeo, né que ela tá usando a receita aí vocês aproveitam lá conhecer o vídeo dela conhecer o canal dela e vamos lá provar é bom vale a pena fazer você vai fazer pros seus familiares fazer esperando uma visita de repente você faz um doce desse oferece pra também eles conhecerem, né muito bom muito bom vou deixar aqui o canal dela pra vocês conhecerem vale muito a pena fazer essa sobremesa, né é um doce, né mas é muito gostoso é um doce, né um doce, né